Prepare-se, isso a partir de agora o bicho vai pegar É... Vai! Moleque de luta é nóis e não tem uma que não quer Aí eu falo assim pra ela Para de bater neurose, novinhado me conhece É de um cara como eu, que todas vocês merece Pare de andar a pé e vem comigo que é vida Vai andar só de ornete, é menino e captiva Pois eu sei que vocês gostam, causa inveja nas amigas Namorar um cara assim é disso que todas precisam Onde passa a impressora, sei que todas vocês olham Estou do meu telefone, elas me ligam toda hora Toda hora Alô Iyoshi só te liguei pra dizer que eu tô facinha Quero você aqui hoje pra tirar minha calcinha Pois eu sei que eu não devia por você me apegar Moleque de luxo é zica, todas vina vão O Iyoshi tá bolado mandando um papo assim Que elas tô até brigando pra sair com o menorzinho 24K no rosto e o Lacoste no pé Moleque de luxo é nóis e não tem uma que não quer Tô com a rapa do Gonçalo, hoje a noite promete Na frente do baile funk, todo mundo de ornete Várias gata pro meu bonde, a loira tá no meu nome Depois de uma noite boa, ligo no meu telefone Aí menor só te liguei pra dizer que eu tô facinha Quero você aqui hoje pra tirar minha calcinha Pois eu sei que eu não devia por você me apegar Moleque de luxo é zica, todas as mina vão Gampar Só nota de cem, cordão de ouro, as novinha gosta muito Quer um cara como eu, tipo moleque de luxo Só nota de cem, cordão de ouro, as novinha gosta muito Quer um cara como eu, tipo moleque de luxo É por isso que eu tô falando assim ó Só nota de cem, cordão de ouro, as novinha gosta muito Quer um cara como eu, tipo moleque de luxo Só nota de cem, cordão de ouro, as novinha gosta muito Quer um cara como eu, tipo moleque de luxo Moleque de luxo, mesmo em qualquer lugar que eu passo Elas olham pro meu artigo e meu nex que é o Ferrari Quando eu tiro um lazer pronto de bandite lá na minha rua Elas ficam macanhada, quer subir na minha garupa Sem essa de causada, nós paga tudo à vista Onde o nosso bode passa, deixa um rastro de ousadia Só não gama que é problema, quando eu tô no baile funk Elas vem querendo esquema, pedindo meu telefone E eu achei só te liguei pra dizer que eu tô facinha Quero você aqui hoje pra tirar minha calcinha Pois eu sei que eu não devia por você me apegar Moleque de luxo é zica, todas mena vão gama asa besser F Him Fim 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 E aí